Oi, gente! Nelson Torres aqui. Trago uma dica importantíssima para vocês hoje a respeito de acordes abertos. Falar nisso, você sabe o que é um acorde aberto? Tecnicamente falando, um acorde aberto é aquele acorde que possui a sua formação no sentido anti-horário. Ou seja, ao invés de fazer tônica, terça e quinta, como qualquer acorde, nós faremos isso assim, tônica, quinta e terça. No violão e na guitarra é muito fácil a gente reconhecer um acorde aberto por uma característica muito importante, que é o uso de cordas soltas. Uma, duas, às vezes três. Como, por exemplo, nesse acorde mi com nona adicionada. Aliás, eu poderia fazer uma progressão inteira só usando acordes mi abertos, como essa, por exemplo. E ainda poderia usar, por exemplo, a famosa pentatônica para finalizar tudo isso, né? E ficaria tudo lindo e maravilhoso. É isso aí. A gente se vê. E ficaria tudo lindo e maravilhoso. E ficaria tudo lindo e maravilhoso. E ficaria tudo lindo e maravilhoso. E ficaria tudo lindo e maravilhoso.